Fala aí desenhistas, meu nome é Matheus Machado e hoje eu trago pra você aqui como desenhar Monkey D. Luffy de One Piece, tá? Que é um personagem que o pessoal pede muito. Porém, hoje eu vou trazer pra você aqui como desenhar ele no estilo Shib. Mas é claro que antes de dar sequência eu não poderia deixar de mencionar o nosso treinamento exclusivo que vai ajudar você a desenhar melhor aí, inclusive através da técnica do Shib. É um treinamento feito diretamente comigo online em videoaulas, que você vai aprender a desenhar o personagem em diferentes ângulos, em diferentes poses, tá? E destacar que tudo isso é porque além de ser em videoaulas, tá? Esse treinamento aí, ó, ele tem também um grupo exclusivo do WhatsApp, ou seja, um grupo VIP pra você que matricular no curso, tá? E vale destacar que o preço aí, né, desse treinamento ele é por tempo imitado, ou seja, um valor promocional que pode subir a qualquer momento porque eu tô sempre trazendo novidades aí pra ele, tá ok? E destacar que se você quer começar então esse treinamento, tem o link na descrição, é o primeiro inclusive, clica aí e começa já, tá ok? E destacar também que se você gosta do nosso canal, não esquece de deixar o seu like, tá? Ou então no final do vídeo, tá ok? Então deixa o seu like se você gosta do nosso tema aqui, do nosso canal, tá ok? Então vamos aí aprender a desenhar da Monkey D. Luffy do One Piece. E pra esse desenho a gente vai utilizar aí no caso um lápis 4B e um 2B. Eu vou tá começando então com um lápis 2B, tá? Igual eu sempre faço, a primeira coisa é a gente fazer um círculo aqui. Então a gente vem, ensaia aqui e feito o círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a lateral da cabeça. Ele vai tá virado pra esquerda, fazer. Então a gente vem com um traço aqui ó. Olha só. Vou vir aqui, encostar aqui, descer e subir aqui. Tá. Beleza. Aqui vai ser a parte da frente da cabeça, tá? E aqui ó, a gente vai fazer o olho, um olho aqui, tá? Depois fazer o segundo, ó. Presta bem atenção. Esse aqui é o primeiro. E agora vou fazer o segundo, ó. Olha só. E agora a parte da íris, ó. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer então, só um sinalzinho aqui pro nariz, ó. E agora o sorrisão dele, ó. Tá? Olha só. E aqui, o que que eu vou fazer? Só um leve sinal dos dentes, ó. Aqui. Tá ok? Deixa eu só abrir mais esse sorriso aqui, pra ele ficar mais interessante aqui, mais parecido com o do personagem. Tá. E agora eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a sobrancelha dele aqui, ó. Fiz uma ali. Agora eu vou fazer o segundo, ó. Agora o que que a gente vai fazer? Só um detalhe aqui pra orelha, ó. Só isso. Beleza. Agora a gente vai desenhar a região aqui do chapéu, tá? O chapéu dele é bem levantado lá em cima. Então primeiro aqui, você só faz um traço aqui, ó. Tá. Feito isso, vou até apagar alguns traços aqui, pra não ficar confuso pra você ficar enxergando depois aí, ó. Porque a gente não vai ficar dependendo dele mais, né? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer o chapéu. Então a gente vai imaginar o seguinte. Essa aqui é a parte que encosta na cabeça, né? Então o chapéu dele vem... Termina aqui, termina aqui, ó. Vou vir com um traço aqui, encosta aqui, depois vem ali, ó. Só que é um traço meio irregular, ó. Olha só. E agora eu vou fazer uma curva com esse traço aqui atrás, ó. Tá. Feito isso, a gente vai fazer a parte de cima aqui do chapéu dele, ó. Mais ou menos assim, ó. E agora, aquela faixa vermelha em cima. Só isso. Eu vou até apagar alguns traços aqui, pra poder ficar mais fácil de você entender, ó. Já dá pra você ter uma noção. Agora eu vou desenhar qual parte. Deixa eu mais melhor essa orelha aqui. Eu tô achando ela muito elíptica. Eu vou deixar um pouquinho mais oval, ó. Agora o cabelo dele. O cabelo dele, praticamente... Primeiramente, eu faço um traço aqui, né. Depois eu vou desenhar outro aqui, Xené, aqui na frente, ó. Depois outros pra trás aqui, ó. Olha que bacana. E eu vou puxar alguns traços pra cá também, ó. Olha que legal. E aqui? Tá. Agora eu vou desenhar a parte aí do corpo, né. Então a gente tira essa medida aqui, ó. Da altura. E vai usar a altura do corpo aqui, ó. Tá. Então o desenho vai chegar mais ou menos até aqui assim, tá. Então presta bem atenção nessa parte agora. Que a gente vai fazer a parte aqui do corpo, ó. A metade desse espaço a gente dividiu no meio, tá. E eu vou puxar como se fosse... Ele estufando a barriguinha pra frente, aqui, ó. Tá. E aqui eu vou desenhar a região da perna, ó. Esse aqui é o centro do corpo, ó. Vou dar uma coisa de direito, peraí. Eu vou sair daqui e puxar a perna dele pra cá, ó. Beleza. Acho que eu vou até puxar mais pra trás pra ficar mais interessante, ó. E também a outra, né. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó. Só demarcar a região do ombro. E agora aqui, ó. A gente vai fazer a parte da bermuda. Só que tem o quê? Tem a religião daquela faixinha que ele tem do lado aqui, ó. Então, olha só. Puxa um traço aqui. Aqui eu faço a faixa caindo, né. Ela vem até perto do joelho aqui, ó. Olha só. Aqui eu faço a parte de baixo dela. Só. Não é bom ficar colocando muitos detalhes, ó. Agora que eu faço as curvas dela, ó. Eu vou vir aqui, ó. Puxa uma curva aqui e outra aqui. Só. Não é bom ficar colocando muitos detalhes. Mas agora eu vou fazer a bermuda aí do Luftraff. Então, mais ou menos aqui, ó. A gente fez esse detalhe aqui. Parece um feijãozinho, né. Aqui a gente vai fazer umas curvas aqui, ó. Só isso, tá. Aí você puxa um traço pra cá, pra lá. E agora a gente faz aqui a parte da bermuda. Que é até mais ou menos na altura aqui do joelho só. Então a gente vem aqui e faz assim, ó. Faz outro traço aqui. E agora a gente faz aqueles traços aleatórios que tem aí na barra da bermuda dele. Tá. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar a parte de cima aí da camisa dele, né. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente destaca aqui a questão da barriga, né. Tem um umbigo aqui. Aqui no caso a gente vai desenhar a parte de cima aqui da roupa. Só que como a barriga dele aparece um pouco aqui. É a partir daqui que a gente vai fazer uma curva. Joga pra dentro. Puxa até lá em cima. E leva ali, ó. Aqui. Puxa uma curva ali, tá. Agora aqui a gente vai vir com algumas partes aleatórias e trazer até aqui, ó. E puxa um tracinho pra lá. Tá. Então depois a gente leva umas curvas assim. Assim. E assim, tá. Fazer mais uma aqui, ó. E aqui, ó. A gente termina aqui e a gente vai fazer um traço aqui. E vai puxar a parte aqui da camisa. E mais ou menos aqui na altura, no meio dessa faixa, a gente vai fazer umas curvas aqui, ó. Puxa um traço pra lá e pra cá. Fecha aqui, não pode esquecer. E aqui eu vou desenhar o braço dele, ó. Com o punho fechado. Fecha aqui e fecha aqui. E não pode esquecer do quê? Da chinela dele, ó. Então a gente só afinaria aqui a perna, ó. Puxa um traço aqui, outro aqui. E faz a parte de baixo aqui da chinela. Tá ok? Bom, o que é bom destacar? Essa bermuda dele aqui, ó. Tá um traço a mais aqui. Tipo da região do zíper, né? A gente pode fazer aquelas preguinhas que tem do lado do bolso. Tá? Puxa aqui, tá? Inclusive, ó. Só. Aqui a gente puxa mais uma curvinha. Pra mostrar esse efeito aqui da buda dele. Tá? Aí você olha se precisa de mais alguma coisa. Geralmente aí, o chapéu dele tem uns traços aqui, assim, ó. Então é bom assim fazer. Aqui em cima também, né? Tá? Aqui. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a preencher... Não, primeiro fazer os contornos, né? Depois a gente vai preencher. Aí, no caso, agora a gente vai utilizar aí o lápis 4B, tá? Então eu recomendo você fazer o seguinte, ó. Depois eu vou fazer com um traço só. Aí você varia bem a pressão no lápis. Pra imitar esse traço variado, ó. O cabelo dele aqui também, ó. Esses pequenos aqui, eu até recomendo você recolorindo, ó. O cabelo dele aqui, 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 ó. Dentro do personagem, eu recomendo você não ficar colocando muito traço, não. Se eu falo assim, muito forte, né? Porque senão fica muito confuso o desenho. Agora essas partes que tem divisões aqui, ó, mais importantes. Tipo uma peça que separa da outra. É bom você fazer um traço mais caprichado. Aqui no chinelo dele, você já pode escurecer já essa parte da sola. E no caso do cabelo também, olha só. Vou escurecer aqui agora. E no caso do cabelo também, olha só. E no caso do cabelo também, olha só. Olha só. Olha que bacaninha. Aí, se você quiser fazer alguns traços para definir melhor o contorno, fica interessante também. Tchau. 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 E aí, se você quiser apagar alguns traços para poder deixar mais nítido, para não ficar muito poluído, faltou aqui o rasgo aí no peito dele, vou até escurecer mais esse olho aqui, definir melhor o cabelo e a cicatriz. Olha só que belezinha. Então, basicamente, é isso. E aí, gostou? Não esquece de deixar o seu like então, tá? E também não esquece de se inscrever se você é novo por aqui no nosso canal, tá ok? E destacar também, antes de eu terminar o vídeo, que a gente tem agora um lançamento. Um lançamento meu aí de um desafio de desenho para você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, tá? Então, ele está em pré-venda com desconto de 20%. Tem um link também na descrição aí, tá? Que, no caso, você vai poder adquirir aí no site da creativestore.com.br, tá ok? E é um desafio que você vai poder fazer, né? Depois mandar os desenhos, se você quiser, para mim e que eu vou estar exibindo no canal aqui também, tá ok? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Vídeo.